Olá, meus amores, tudo bom? Seguem aí as fotos das ofertas da hora da semana 22. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, vocês gostaram? Deixe o seu like aqui no meu vídeo. Vocês viram que continua o Clube de Oportunidades. Eu sempre explico isso nos meus vídeos, mas se você ainda não viu, não sabe, essas ofertas só são válidas para consultoras que fizeram indicação na vitrine anterior, que no caso é a 5. Então, só essas consultoras conseguem fazer os pedidos dessas ofertas do Clube de Oportunidades. E muito importante, esse valor não é para ser repassado para os clientes, porque esse valor é um valor direto para consultoras, não tem a comissão embutida. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e ficar por dentro de todas as novidades. Tenha uma ótima semana. Beijo!